Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e acho que é só a chance aqui para jogar o jogo de sucia assustador. Então, bora começar, eu tô aqui com a mamãe. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ver como é que é esse joguinho. Que tá na moda e a gente não sabe direito como é que é, porque a gente gosta de surpresa. Acho que a gente vai se dar mal, vai ter grito, socorro e nervosismo. Mas o objetivo é não fazer A, entendeu? O objetivo é não fazer isso, né? Não, não tem como, a gente não sabe o que espera a gente. O objetivo é a gente conseguir concluir as tarefas. Conseguiremos? Não sabemos. Vamos só tentar. Tá bom. Tá começando, ó. Olá, chefe. Olá, chefe. Bem-vindos à sua entrevista de grupo. Ai, que bonitinho. Olha aqui. Eu sou Hiroshi Kimura. Eu comecei em um antissushi há 15 anos atrás. Vocês estão aqui para uma entrevista para o cobiçado cargo de chefe. Por que ela tem um negócio rosa? Mas nós já contratamos os melhores cheques. Ai, meu Deus. Eu sei o que é. Para conseguir o emprego, você precisará cozinhar com sucesso na refeição de quatro pratos. Uh, muitos pratos. Quanto tempo tem? Você tem uma nutricial? Para o nosso primeiro prazo, vamos entrar no barco. Arroz e nori. Arroz e nori. Como é que a gente faz isso? Antes de começarmos, nossos zeladores estão se sentindo mal. Então, se você vê ele vagando pelos corredores, fique longe. Temos que correr dele? Esse jogo mata? Pode morrer? Você me usou? Eu vi. Boa sorte. Começou? É a primeira pessoa. Ah, mas já começou? Primeiro prato. Vai para onde eu vou? Não é aqui. Tem lugar para eu ir? Onde é para eu ir? É ali atrás? É arroz e nori. A gente só precisa de arroz. Tá bom, mas aonde a gente vai? Ah, é aqui. Tem uma seta. Tem uma seta falando de aquele... Ah, gente. Tinha uma seta. A gente estava lendo. Meu Deus do céu, viu o zelador ali. Arroz é o quê? Arroz é o triguinho. Triguinho. Tá bom, peguei. É isso? Aí você tem que voltar. Como é que eu faço para poder pegar? Você tem que... É, você já pegou, tá? Ah, já peguei? Sim, mulher. Aí eu volto e faço o dedo. Aí você me volta. O meu prato de comida. Não. Tem um bicho ali. Você primeiro precisa cozinhar o arroz, tá, mamãe? Tá bom, mas eu não sei o que era mesmo no meu lugar? Eu não sei. Tem uma seta falando. Tem uma seta falando. Onde é que eu cozinho? Tá. Eu estou esperando cozinhar, né? Tá bom. Então, eu botei. Ah, obter arroz. Aí você joga no prato. Eu botei. E aí você vai pegar e aí você vai... Aí eu tenho que ir lá no Nori agora? Peraí, eu obter o arroz. Já peguei o arroz. Ah, e você tem que levar para lá, ó. Aqui. E pronto, foi. Ganhei cinco tiques. Aí eu pego o prato. Quando todos os pedidos estiverem concluídos, o tempo vai acabar. Agora eu preciso... Ah, onde eu levo esse prato? É, tem que levar ali. Ah, é aqui. Eu estou vendo o zelador só passando. E eu assim... Como é que eu derrubo esse prato ali, gente? Não sei. Ué, como é que passa com o meu prato ficar aqui, gente? Eu vou acabar com a minha equipe. Eu estou tentando, gente. Mas eu não estou conseguindo. Agora, o meu agora é... Ah, agora foi. Cadê o meu? Foi. Qual é o próximo? Para onde eu tenho que ir? Fazer o quê? Ah, eu tenho que pegar agora o nori, né? Escolher. Ah, onde eu vou para pegar o nori, gente? Tem que colocar aqui na trituração. É o mesmo lugar do arroz. Mas aí, um pouquinho mais para frente do arroz. Ai! E uma outra areazinha, que é uma areazinha mais verde. Aí, é lá. Poxa, mas onde é que é? Eu me perdi nos corredores. Ih, mamãe. Se vocês perdem, eu me imagino. Eu... Gente, onde é? Eu me perdi nos corredores. Eu vou ter que ir atrás do lixo aqui. Entreguei o meu nori. Agora, vamos ver o próximo. Eu mergulhei, gente. Ah! Sai! Sai! Gente, eu estou muito enrolada. Eu vou fazer toda a equipe perder. Não, não. Ai, meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Morri! Ela não matou a mamãe. Ele só fica nos corredores. Vá para o copo se você vê-lo ou ouvir. Mas agora eu morri. Tenho três corações ali. Eu perdi um coração. Você ainda não está pronto para ir. Quem disse? Eu estou. Estou ótima. Estou pronta. Ai, agora foi. Ele está dizendo que você não está pronta para ir. Você não está pronta para morrer, mulher. Gente, eu ainda tenho que voltar lá. Agora eu estou esperando aqui. Eu já peguei meus itens, já está tudo pronto. Você ainda está no Nori, agora eu já estou tendo que fazer. É porque eu estava com o meu Nori indo, entendeu? Eu estava indo com o meu Nori. Agora tem que colocar e aí você tem que colocar. Não. Eu estava indo com o meu Nori quando o mundo acabou, entendeu? Calma, será que eu estou com o meu Nori também? Eu tenho que seguir as pessoas. Ai, sai. Está morri de novo! É só fazer isso. Gente, agora foi meio ruim. Eu não consigo fazer. Eu consegui fazer, ganhei 10 tics. Eu estou começando a ficar suada. Estou começando a ficar nervosa. O homem me pegou de novo. Tem que fazer outro prato de sustento. Ai, gente. Mas por enquanto está fácil. Está fácil para você que não está cruzando com o homem. Eu já trancei com o homem uma vez. Olha o homem lá. Que sacola. O nome dele é zelador. Ele é muito feio. E pior que eu tenho que vir atrás dele. Sai. Bicho feio. Ele não volta, não? Como assim? Ele volta. Ele fica girando pelos corredores. Eu preciso tomar cuidado. Vai, pela décima vez eu vou pegar essa droga nesse negócio. Menina, já é o meu quarto prato. Eu não consigo. Porque o bicho volta. Está acabando aqui. Agora eu consigo chegar na cozinha, finalmente. Gente. Ai, que droga. Estou prejudicando toda a minha família aqui. Quarto prato. Agora, onde é que eu faço isso? Ah, é aqui. É isso. Vamos ver se vai ser... A comida... Não! Ele só tem que primeiro triturar. Não é aqui? Não, tritura. Tem que triturar. Acabou. Tem que triturar na triturador. Está explicando. Você não viu a explicação? Tem uma setinha. Fugir da escola. Está na primeira prova. Fiquei em último lugar. Acho que eu não consegui completar, gente. Ai, que mentiu. Olha lá, eu. Em último lugar. Só consegui fazer só um prato. Que decepção de mim. Em último lugar. Estou muito nervosa. Acho que não vou chegar no fim. Chefs bem feitos. Não serei compravada. Transmissão recebida. Transmissão recebida. Transmissão recebida. Transmissão recebida. Olá, são os invadinhos da noite. Estou com raú. Você está em sério, Pelinho. De novo? Por que, Pelinho? Você não tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo para explicar. Sinal prato. Ai, meu Deus. E agora? Você está no meio de um interdimensional. E acabou. Meu Deus. Para o nosso segundo prato, queremos ver você preparar o peixe. Você pode encontrar todos os peixes que você precisa em nossas fazendas de peixe. E agora? Suas portas estão abertas. Ok. Está passando por uma renovação. Então não encoste na água. Ai, meu Deus. E agora? Como é que faz para pegar o peixe sem encostar na água? Tem uma lula. Eu já estou indo. Eu preciso de arroz, negócio e o peixe laranja. Socorro. Socorro. Eu vou primeiro pegar as coisas que eu já estou habituada a pegar. Eu também. Eu vou pegar o arroz. Tem que pegar o arroz. Tem que pegar o outro negócio. Dá para pegar dois itens por vez. Ah, dá? É. Eu não sabia. Ninguém me congou. Ai, eu tomei um assusto com a menina. Que ela veio para cima de mim. Ele está ali. É só dois itens. Calma. Agora é só esperar um pouquinho. Eu vou. Eu acho que se eu deixar... Tem um problema. Ai, volta. Volta que ele está aqui. É... Gente, eu estou concentrada, tá? Eu juro que eu não estou fingindo que vocês não estão aqui, não. É porque eu estou nervosa mesmo. Obter food. Tá bom. Ai, pronto. Vou voltar para a cozinha. Se é mamãe na área dos peixes, se um negocinho ficar vermelho é porque o negocinho vai cair, tá? É aqui que eu passo? Não. Eu já peguei meu peixe. Nourinha eu boto aqui. É aí, na área de trituração. E aqui eu boto o arroz. É, colocar cru? Não. Tem que colocar... Cortar o peixe. Como é que eu corto o peixe? Ah, não. É aqui. Gente, a gente... Olha, a gente não vai ser contratado. Continua o teado. É aqui. Corta o peixe. Meu Deus. Mas demora para esse peixe ser cortado. Meia hora. Cortou. Agora a gente coloca aqui. Pega o prato. Mas peraí, eu ainda tenho que colocar aí no peixe, né? É. Os dois eu já botei, mas se não... Nossa, tu ainda tá com o arroz na mão. Amãe, é no prato. Isso daí é bandeja. Ah, eu boto no prato. Eu tenho que fazer um outro negócio. Mas eu tenho que botar o nori também no prato? Nori? Não. O nori não é agora, não. É o dedo céu. Quase que eu fui pego pelo bicho, o zelador. Quase que o zelador me pega. Vou pegar o outro peixe. Então agora eu vou lá. Agora pegar o peixe. O peixe é bem chatinho. Se o negócio ficar vermelho é porque ele vai cair. Tá? Ele tá branco. A luzinha. Aí se ficar vermelho, você já sabe. Ai, meu Deus do céu. O zelador tá aí. Ai, agora ele tá me seguindo. Mas eu tô bem. Então eu tenho que subir naquela plataforma lá? Mas como é que eu faço pra subir na plataforma? É só você pular. Tem que apertar espaço e pular pra frente. Mas eu posso pular agora? Não. Tá vermelho. Então eu espero. Tá. Aí eu fico aqui no meio e faço como? Pra pegar o peixe? Você tem que ir no peixe que você precisa. Qual é o peixe? Tá mostrando aí. O peixe laranja, roxo. Qual era o peixe que eu precisava? Tá mostrando aí, mamãe. É o laranja. Ah, tá. É o laranja. Ah, então eu tenho que ir pra aquela plataforma lá. É, vai. Aí você tem que pegar. Mãe, tempo da sua comida tá acabando, tá? Eu tenho que ir rápido. Meu segundo prato. Ai, que prato lindo que eu tenho. Eu agora não fiz um sushi. Eu fiz um sashimi, eu acho. Eu acho que é sashimi. Vocês me corrigem nos comentários. Eu sou horrível. Esse tipo de coisa. Agora eu preciso de uma minhoquinha e a rosa. Ai, gente. Eu ainda tô no primeiro prato. Esse negócio é muito complexo pra mim. Eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida, gente. Demitida? Demitida. Ah, não. Eu tenho que pegar uma enguia. Gente, quem é que faz prato com enguia? Ainda mais sofisticada. Ainda demora, né? Pra poder fazer aqui o traí. Ui, gente. O zelador passando aqui do meu lado. Ainda bem que ele não veio atrás de mim. Ah, mãe. Não tem só peixe laranja, não. Ué? Ele me pegou como? Sei lá, amor. Sei lá. Gente, eu juro. Eu acho que se você só não fazer o prato em tempo, você morre. A chama me pegou. Ele não tolera pedidos tardios. Certifique-se de que você está... Se você demora muito pra fazer o prato, você morre também. Gente. Mamãe morreu. Enquanto eu, tudo bem aqui, eu diria, sabe? Meu negócio tá tardio, mas não tão tardio. É 1 minuto e 50 que começa a ficar meio tardio. Gente. Gente, eu perdi. Mamãe perdeu. Mamãe perdeu. Mamãe, narra aí o que eu tô fazendo agora. Não gostei. Agora eu vou ter que só narrar o Pedro. Vamos lá, meu filho. Vamos fazer o quê? O que você tem que fazer? Você tem que pegar as coisas. Tem que honrar, entendeu? Honrar uma coisa complicada. Que honrar... Ai, olhei o bicho. Oi, você não tá vendo? Sai daí, Pedro. Você tem que honrar o nome da família. Vai. Então, eu mando. Gente, olha, eu fui demitida. Eu não sinto pra trabalhar numa chateira, viu? E eu comecei toda a minha chave. Eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar. Eu que tô sabendo cozinhar, né? Simulador de cozinha sou eu. Agora, cozinha na realidade é mamãe. Olha lá, gente, como é que era fácil. Era só botar um negócio e botar o outro. Cadê o peixe? Não vai botar peixe, não? É que a gente só pode pegar dois itens por vez. Vai, precisa de três itens desses. Agora, eu preciso do peixe azul. Eu sou perdida, gente. Do salmão. Eu sou perdida. Mamãe é perdida. Ai, gente, mas não é possível. Eu não consegui. Como é que eu não consegui, gente? Não, você não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Não, mas vai. Ele veio, gente. Ele me pegou ali na cozinha. Uma felicidade. Ele me pegou na cozinha. Ele pegou a minha tela de preto com uma cara horrorosa. Uma cara horrorosa. E estava bem filetando o meu peixe. Estava filetando o meu peixe. É porque você demorou muito. Estava naquele tempo ali? Não, o que demorou foi o peixe. Estava naquele tempo ali? Então, aquele tempo ali, se ele acaba, eu acho que foi isso que aconteceu. Demorou muito. Ai, eu não preciso acampar o meu tempo. Para que? Ele falou, não gosta de negócios tardios, lá das coisas. Eu acho que foi isso que te fez morrer. Você não pode tardiar. Eu já vou lá pegando o meu arroz, porque o arroz é muito importante. O Pedro vai honrar o nome da família, hein? Ah, você vai começar o próximo prato? Sim, agora você precisa de morrer e coisa de arroz. E aquele peixe laranjinha. O zelador vai passando, eu acho que eu não vou, não. Vou te esperar. Ou não? Não, não! Zeladorzinho, todo lindinho. Tchau, zelador. Te vejo. Ah, não é tão ruim assim, viu? Dá para poder fugir dele. Eu que sou lerda mesmo. Você é lerda? Eu que estou... Vou trazer papai. O que vocês acham de eu trazer papai para saber se papai sabe cozinhar esse negócio? Será que eu deixo aqui ou será que isso aqui vai queimar? Não, pô, tira. Vai queimar o arroz. É porque aí eu já consegui ir rápido, né? Vai. Dá para preparar tudo. Pode ser nosso lá. Agora vai pegar o peixe. Vai pegar o peixe. Olha o homem aí. Peixinho, peixinho, peixinho. Olha o gelador. Socorro! Acho que o gelador não passa aqui, não. Aqui é a lulinha. Aqui é a lulinha. Aqui você só não pode passar na água. Vai passar de boa. É o clor que eu preciso pegar. É isso aí? Aham. Então vai. Calma aí, vou esperar. É melhor. Você tem muito tempo. Você é rápido, vai. Vou esperar. Tem muito tempo ainda, gente. Vamos devagarzinho. A vida é muito tempo. Ai, já está ficando amarelo o tempo. Eu rodava esse moço? Resolou todinho, Zé. Acaba aí. Olha lá o meu negócio ali. Olha lá. Morta. Morta. Tem vida sem alma, sem amor. Morri, gente. Agora eu estou só esperando o meu negócio aqui. Acho que você é o último prato a entregar. Só falta só o seu? Acho que sim. Toma. Ali, vou entregar. Foi. Vai. Acabou. Foi. Segundo prato completo. Segundo prato completo. Ah, oi, Belém. E agora? Qual vai ser a próxima parte? Temos peixes. Temos alga. E o resultado é a segunda prova. Ih, eu fiz cinco. Todo mundo é gavada na jogada, mas mamãe morreu. Mamãe morreu e a genaca. A G canta. Quarenta. Ih, agora só tem seis jogadoras. Começamos com oito e só tem seis jogadores. Mas o trabalho completo. Bom trabalho. Para o nosso terceiro prato, queremos adicionar vegetais. Almento cenoura. Ih, meu Deus. Felizmente, nós temos nosso próprio pomar também. Que agora você pode acessar. Nós rodamos nossas plantas através de quatro estações. Essas tecnologias de ponta garantem o crescimento das plantas mais férias possíveis. Transmissão recebida, transmissão recebida, transmissão recebida, transmissão recebida. Olha, olha. Que Mura não é quem parece ser. Opa. Ou seja, aquele chefe. Falsinho. Ele está acolhendo as... Ih, eu não consegui ler. Não sei que é mutante, não? É, eu acho que é verdadeiro de sair de lá. Você precisa sair de lá. Alguns PSAS entre tubos. Parece que temos alguns tubos com vazamento. Então, preste atenção onde você pisar. Meu Deus. Fique de olho no nosso horticultor. Horticultor. Ele adora rodiches. Talvez um pouco demais. Radiches, filho. Evite os rádios e você deve estar bem. Opa. Eu acho que é uma plantinha que eu tô meio que carlinha. Vai, Pedro. Começou. Calma, mano. Nem chegou o problema. Tá, tá. Desagirou assim. Muita coisa. Duma enguia. Você morreu? Eu tô meio muito surda. Norma não te pegou. Ele só fica nos corredores. Vai para o copo e precisa servir o bom. E o como é que assusta? Ah, eu sei que aconteceu comigo três vezes, gente. Depois na quarta... São duas vidas. Ah, não. Mentira. Na quarta, na terceira vez mesmo. Tá bom. Eu resto. Me resta duas vidinhas. Ainda tem o quarto. Pesquisa de processamento. Nossa. Vai. Olha o bicho aí. Vai. 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 Escolha do outro. Palhaço. Vem. Mas eu jogo a cara. Bateu a menina ali, viu? Coitada da menina. Não te fez nada. Vai. Pega logo a enguia. Primeiro pegar o... Ai, meu Deus. Vai pegar a enguia. Vou primeiro pegar a enguia. Cadê a enguia? A sua frente. Eu vou primeiro pegar a enguia porque aqui é uma área que eu já entendi como é que funciona. Tá bom. E é a única área que tem uma dificuldade para pegar. Entendeu? Eu conheço. Depois eu tenho que ver como é que funciona a cenoura. Vai. Você pegou a enguia? Vai levar a enguia? Olha para o lado. Olha para o lado. Primeiro pegar o arroz. Ah, vai pegar logo o arroz. Ok. Ai, meu Deus. Vai. Bom dia, moço. Tudo bem? Muito difícil esses corredores, gente. Esses corredores são muito... Tem muito bicho. Valeu pra vocês. Vai. Vai. Aí a gente deixa aqui. Aí o arroz a gente deixa aqui. Aí está tudo certo. Eu acho. É. Faltam três. Vamos esperando. 44. São 18 pratos. Mas eu acho, né? Que vai dar tudo certo. Ótimo. Agora você precisa pegar o quê? A cenoura e o nori. Nori. Vou primeiro pegar o nori, que é o mais simples, mais fácil, mais rápido, mais prático. Você pode pegar os dois. Não quer pegar os dois? Vai pegar o outro também. Então. Agora você vai pegar a cenoura, né? Olha para o lado, olha para o outro. Não sai assim do nada. Olha a graça que não pode, olha. Esse troço aí que não pode pisar. Aqui não pode, não. Aqui não tem nada. Morreu de novo. Não, mas ele vai muito rápido. É muito rápido. Eu te falei. Mas eu não morri, não foi à toa. Não, mas tipo assim, não dá para nem fazer. Eu acho que ele está ficando mais rápido. Será? Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que a gente vai ser muito incompetente. Eu estou sendo muito incompetente aqui. Eu estou sentindo uma incompetência. Pedro, você tem que honrar o nome da família. Só para ir na terra. Aí olha o bicho aí de novo. O Norman aqui. O Norman. Vai pegar a cenoura primeiro. Pega a cenoura primeiro que você não sabe como é que é. É melhor. Vai. Vai. Pega a cenoura, depois você vai pegar o coisa que você já conhece. Vamos pegar a cenoura. Acho que a cenoura é do outro lado do mundo. Aí é o coisa, olha. Aqui é outra coisa, que é a pesquisa de processamento. Onde é a gente essa jota? Acho que é aqui. Aí, vai. Tá bom. Depois que a gente... A gente precisa ser escuro mesmo? Ah, não. A ordem de rotação de vegetais. Luz do sol, gente. Cadê a cenoura? Como é que a gente faz cenoura? Abrir. Não, aqui é... Você tem que entrar na porta. Precisa ver o que tem dentro. Aí, cenoura. Nossa senhora, não gostei disso não. O que foi, hein? De roubado, hein? Ó, o bicho tá vindo aí, ó. Poxa, a beterraba caiu. Isso não é uma beterraba. É uma beterraba. Pelo cantinho. Agora você vai lá pegar o coelho, você ia assim? Exatamente. Tem que ir lá pegar. Gente, mas isso aqui dá um nervoso. Que se parece que a gente vai morrer. Nossa, rodando. Você precisa pegar a alga, né? Eu não queria. Vai. Eu vou sair por ali. Quando o Norman passar. Não, por aí ele vai passar agora. Antônio, eu vou esperar ele passar. Ok, então vai. Vai que ele passou. Porque se eu for pelo outro lado, aí ele vai tá passando e eu vou morrer, entendeu? Entendi. Vai. Estão de lógica. Justo. Vai, que agora falta pouco. Ai, gente, eu vou por tempo pra fazer o meu primeiro prato. Ai, não. Tem que cortar a cenoura. É, tem que cortar. Vai. Ai, tá. E o Nori também. Não, você deu o Nori. Tá, ele já tá precisando. Gente, você não pode pegar o peixe junto com a cenoura. Porque senão você vai ter que ficar esperando o outro fazer. Então eu diria que é melhor você fazer das coisas. É essa etapa que o preço seja diferente. Verdade, verdade. Boa, Pedro. Mas não tem dois lugares pra cortar, né? Não, não tem. Não tem. Então tá bom. Você rouba do amiguinho que morreu. Bom, foi. 50 tiques que eu ganhei aqui. 50 tiques. O que você precisa pegar agora? Que você tá indo aí pra cozinha do negócio já sabendo. Tem que olhar pro lado e pro outro. Agora tem que fazer assim. Nori, arroz. E o que que é aquele negócio ali? Aquela gota? É, acho que é um abacate. É uma gota. Abacate? Faz de bem pintestinho. Olha pro lado e pro outro. Meu Deus, ele sai assim sem olhar. Eu vi o Norman passando. Eu não tô indo... Você tá indo aleatório. Tô vendo. Não, não. Eu tinha visto. Eu tinha visto, mamãe. Você não viu. Mas eu vi milimetricamente. É que quando você tá em jogo, você tem que ser muito observador. Tô vendo. Aí eu sou observador até que eu fico que não tem sete. Vai, pô, pronto. Eu fui observador na cor do cabelo da menina que acabou de passar pela gente. Tá. Ah, e agora vai lá pegar aquele abacate. Sei lá o que que é. Abacate. Ó, o bicho tá vindo aí. Não, o bicho foi. É, o bicho foi. Não, mas é pra cá. É, eu acho que é pra ele também. Só que você vai cruzar com ele, tá? Aí. E por aí é muito mais perto. Tá, é, onde é que ficou o abacate? Não, é? Será que é aí? Não. Aí. É, eu acho que o abacate é aqui, não. Não, não é pertinho. É, talvez. Talvez. Ah! O que foi essa? Que luz. Não, mas aconteceu alguma coisa. Luz do sol. Não, não vai na luz do sol. Ah, luz do sol. Tá na cenoura. Tá bom. Eu acho que droga. Como é que faz? É, agora vai mudar. Vai ter que... Não gostar disso, gente. Ó, pelo que eu entendi é o seguinte. A rotação é assim, ó. Rotação em andamento. A ordem da rotação. Se parece que em uma delas vai sempre ter um bicho. A distância tá sempre a ver. É isso aí? Você tem que pegar, não? Não. É, eu preciso pegar o abacate. Vamos ver no textilizão. Meu Deus! Muito complexo. Utiliza a esta cenoura. Enriquecimento. Ah, é aquele que ele tá. Ah, a gente precisa vir pra longe. Ah, ele joga um negócio verde que você fica tonto. Eu fico tonta daqui. Eu não fico tonto. E agora? Você tem que ir pra fora. É isso aí? Aqui, ó. Aí você pega aqui o abacate. Que estresse, hein, pra pegar um abacate, hein? Meu, é muito difícil pegar. É fácil de mercado comprar. Pra extensão aí. Verdade, verdade. Eu fico aberto plenamente. Ai, meu Deus do céu, não é pra cá. Socorro! Você vai morrer! Ai, eu fiz ele, meu Deus do céu. Ai, conseguiu? Não creio. Não creio. Ai, meu Deus do céu. Eu achava que ia me... Pelo amor de Deus. Aí. Quase eu morri. Vai. Gente, faltam 50 segundos pra eu entregar meu prato. É, eu tenho que terminar seu abacate. Foi aí que eu morri. Só faltou só o seu prato. Você tá sendo a decepção do jogo, hein? Decepção do jogo. Ai, meu Deus. O negócio é o abacate, caramba! Ela tá cortando o abacate. Ah, não, ela vai entregar. Ah, eu já entreguei isso. Chato. Poxa, mas é difícil. Achei difícil, hein? Achei legal. Esse daqui é difícil, você tem que tomar muito cuidado. Pra não ser pego pela plantinha. Eu só entreguei isso. Foi a decepção agora. Gente, só quatro sobreviventes. Meu Deus, agora você tem três. Não, três. Quatro, Pedro. É três? A menina, ela entregou um, mas morreu. Ah, ela morreu. Três corridas para baixo, mas mais feira. Já no nosso quarto prato, vamos adicionar nosso ingrediente secreto. Óbvio estranho. Você pode encontrá-lo na nossa sala de processamento. Eu tô até ficando nervoso, porque eu tô até suando. O ingrediente mais delicioso do planeta. Tudo, chocolate. É tão bom que vendemos centenas de barris a cada mês. Transmissão recebida, transmissão recebida, transmissão recebida, transmissão recebida. Todos os assuntos limitados ao sistema de sistema online. Estamos tentando encontrar uma rota de fuga para você. Ai, meu Deus. Socorro! Nossas processões usam essa máquina única. Para produzir nosso ingrediente especial, puxa essa alavanca. Quando estiver processando, coloque-o no seu prato. Não deixe nossa equipe de segurança te ver. No entanto... Então, o que é? Quarto prato, vai. Não falou o resto. Faz fora. Tá. Meu Deus, olha como é que fica o prato. Olha, ele tá aí. Ele tá aí, cara. Ele tá aí. Entra logo em algum lugar, meu Deus. Tá, eu preciso do... Meu Deus, olha como é que fica o prato. Você já sabe. Eu queria te falar isso. Olha como é que fica o prato. Depois que a gente coloca o negócio especial. Hum, que nojinho. Vai. Gente, mas o nível de dificuldade vai aumentando. E o negócio vai ficando muito tempo. E processa. Ah, depois eu vou pegar o pepino e o... O ingrediente especial. O ingrediente especial. Eu sinto que é... Tinta do... Do jogo lá do Ben de Make Machine. Aí roubaram a ideia. Meu Deus, e agora? Tem que ver onde é que o bicho tá, hein? O bicho, ele sempre anda assim. Então, ele não vai tá passando por aqui. Eu vou ir lá no ingrediente especial pra ver como é que funciona. Pô, meu Deus, eu fiz ele no negócio. Onde é mesmo ingrediente especial? Aqui, ó. Pelo que eu vi, tem uma... Uma espécie de mosquito gigante. Processamento. Vai. Aonde tem que ir? Meu Deus. É isso? Tem que descer? Eu acho que sim. Meu Deus, que dificuldade. Fique o quê? Tá descrito ali. Fique longe dessas luzes. Ah, tá. Dos vagaluzinhos ali. Tá. Então, não posso ficar perto de das luzes. Ok. Então, vai. Onde tá? Eles não podem te pegar aqui embaixo. Ah, tá. Aí, nesse lugar é um lugar estratégico. Ok. Passou, vai. Gente, onde é que tá? Como é que se pega o ingrediente? Ah, tá ali. Tem uma seta pra lá. Olha lá. Vamos mostrar. Calma. Vou esperar. Gente, ó. É muito pouco tempo. A gente passa, ó. Tá difícil. Passou. Passou, vai. Maquina de processamento tá pra cá. Vou esperar aquele dele passar. Meu, é muito difícil pegar o ingrediente especial. O ingrediente especial. É especial, não é secreto. Mas ele também é secreto. Eu tô achando também. Não, mas é porque o cara falou que era secreto. Ah, foi. E o que você tá indo fazer em cima? Ah, o negócio é isso. Agora tem que se puxar. E aí, é... Cadê? Onde é que é jogado? Vai aí, ó. Tá, ele tá aqui. Aí esmaga, vira uma gosma. Aí a gosma... É sugada. E aí vai sair aí, ó. É seu. A garota que ia roubar o seu negócio? Não. Ela tá fazendo o dela. Ah, tá. Gente, e aí? Cadê? Cadê? Cadê o seu prato? Aqui. Ai, meu Deus. Fiquei até nervosa agora. Eu já tava tipo assim, gente. Agora você vai ter que passar pelo mesmo perigo. Exatamente. Passei pelo imenso perigo, inúmero de dificuldades para chegar até aqui. E tem que fazer de novo. Meu Deus. E só tem três minutos. E você ainda tem que pegar o pepino, que também tem aquela dificuldade daquele bichão lá. Ai, é verdade, nossa. Ai, que louco. Que louco. Se eu tiver você pegar o pepino, na próxima eu vou fazer assim. Tá achando? Não, pegar o pepino antes de ir pra cozinha. Ou você vai pra cozinha antes? Não, primeiro na cozinha. Né? Primeiro que você vai pra cozinha. Não, primeiro eu vou no pepino. Calma, na hora de sair. Calma. Se você morrer, você perde esse ingrediente. Olha ele vindo aí. Meu Deus, o Pedro gosta de vir perigosamente. Eu vivo perigosamente. Vai, agora onde é que tá o pepino? Deve sair ele primeiro, primeiro, primeiro. Mas passou, não? Esse aí? Não. Esse é o bicho. Era naquele primeiro, quando você entrou. Não, mas é porque eles mudam. Mas tava escrito ali onde é que ele tava. Aqui é o abacate. Aí, ó. Que eu falei. Não, mas ali não mostra, não. Não? Gostou? Tivesse feito. Calma, lembrei. Mas aonde? Aqui é dividido em estações de... É, em... Vai lá. Porque eu falei. E ali é dividido em quadrado. Meu Deus. Mamãe é louca. Meu Deus, eu tenho dois minutos pra fazer meu prato. Não, falta pouco. Mas você... Dois minutos. Você consegue. Vai, vai, vai. E o negócio já tá no temporizador vermelho. Calma. Você bota pra cortar esse trem. E o que que a gente tá... Joga o trem, joga o trem. Esse aí você já pode jogar direto. Isso. Porque jogou. Você joga. Ótimo. Meu Deus, mas jogou e deixou o negócio bem preto. Ficou igualzinho pra lá na ficha técnica. Acabou, gente. Já cortou isso, gente. Que demora. Estresse. O Pedro só vai entregar um prato dessa vez. Gente, cadê todo mundo? Só tá só eu? Meu Deus. Calma aí. Morreu. 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 Todo mundo morreu. Só tem eu. Mentira. Tem que fazer outro. Você tem que fazer outro prato igual. Ainda bem que você tem seis minutos. Só tem o Pedro. Vai honrar a... A Linha dos Cozinheiros. Vai honrar o nome da família. O nome da família, a Linha dos Cozinheiros, o Masterchef Brasil. Gente, esse jogo, cara, tá muito a cara da temporada Masterchef. Olha, ele vai vir ali. Vai. Não tá muito a cara do Masterchef, não. O Masterchef não tem um gosma no chão. E nem um zelador que parece que... Nem o Fogaça mais. Mas tem o Jacão. Tem o Jacão. Tem o Jacão. Porque o Fogaça que era, né? Faca na caveira. Faca na caveira. Igual esse bicho aí, né? Cozinhe arroz, por favor. Rápido arroz. Foi arroz. Vai. A gente joga. Pega o Nori. Vai, 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 Nori. Agora corre. Vai pegar o que você vai pegar primeiro. Agora é o abacate. E o ingrediente especial. O que você vai pegar primeiro? Cuidado, que só existe você agora, tá? Só existe você agora, hein? E eu tenho uma vida. Só tenho uma vida? Você já morreu duas vezes? Você já morreu uma, não lembra? Eu morri duas, eu morri duas vezes. Ih, essa é a sua última vida na vida. Ui. Última vida da vida. Frases que fazem total sentido. Meu Deus, que estresse. Eu tenho que pegar o ingrediente especial. Passa. Eu tenho que pegar o abacate. Passa o bobobi. Para passar para a próxima etapa. Será que consegue chegar até o final? Não. Quantos pratos são para essa primeira etapa? Por que do sozinho? Esse aqui só tem que entregar dois, infelizmente. Ah, eu acho que eles vão diminuindo a quantidade de pratos de acordo com a quantidade de participantes. Como só tem você, creio eu que eles devam colocar na próxima etapa só dois pratos também. Se estivesse na equipe de oito pessoas, eles vieriam colocar na outra etapa. Eu acho que acaba, porque a gente viu o ingrediente especial. Geralmente, na coisa, o ingrediente especial é sempre o último, não? Ah, não sei. Vamos ver. Eu acho que é assim. Aí, acho que a gente vai ser contratado. Não? A gente e você, né, Carapalho? É sozinho, né? Porque a gente e eu morri. A gente e eu morri. A gente e você, Tavia, para a gente e eu morri. Morri! Eu estou meio nervoso. Eu vou beber uma água com a cara no copo. Nossa, é... Muito engraçado. Do Roblox, gente. Vai pegar ali o trem. Tem um minho trem. Você ficou pronto? Pega e não morre, hein? Não posso morrer. Olha a competência, hein? eu tô esperando o mosquito passar vai primeiro os mosquitos sabe aquela frase, primeiras damas? aqui é primeiro os mosquitos vai meu pai, vai, vai vai, 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 vai vou esperar o mosquito vir tem 3 minutos e 12 você ainda precisa pegar o abacate vai, pega o abacate e eu não quero ver aquela planta de novo feia meu peço tá rindo na cara do perigo olha isso, gente nem parei nem parou cuidado com o bicho olha pro lado e pro outro meu Deus, ele não olha, cara ele não olha ele não olha o fio da cara do fio meu Deus vai levar o ingrediente especial primeiro eu vou, agora eu vou vai, vai, depois você volta e pega o outro negócio é só vir por aqui, ó ai meu Deus tá aqui na água o negócio pegou o abacate não bomba, bicho chato bicho chato exatamente muito só esse aqui tá o abacate graças ai, eu nunca fiquei tão feliz em mim um abacate pois é, eu também fiquei numa felicidade danada olha pra um lado e olha pro outro caraca, ele não olha pro outro lado, moleque ele vem daquele lado como é que você sabe? não sei eu só sei que ele vem então tá bom, vai vai que só falta só isso em minuto 57 ai gente, eu tô nervoso a mãe tá me dando pressão quem convidou? quem convidou? tem que cortar essa faca que corta a tábua é, pois é o negócio tá ali no meio é pra cortar o negócio o abacate raios meu Deus pelo meu nome lá, ó morri ai gente, vai acabou o prato leva esse prato caramba meia hora pra entregar o prato quarto prato concluído vamos ver quantas etapas mais daí olha a próxima etapa não, isso daí é o tempo que a gente acabou de fazer ah é ah tá resultados da quarta prova eu entreguei dois pratos e o resto todo mundo morreu todos morrem gente, é um bom nome, né? porque primeiro que a criança arrumada vamos usar, né? transmissão recebida, transmissão recebida, transmissão recebida transmissão recebida o que será que vai acontecer? vou lá de novo você foi contratada ou sim ou seja, a gente tá vendo um monte de coisa pra tentar me pegar felizmente encontramos uma saída estranha no segundo andar ih, você vai ter que subir o elevador vocês chegaram ao elevador de pesquisa é perto do processamento onde você foi pegar o agregamento especial estamos ativando agora, mas não podemos mantê-lo aberto por muito tempo ué? já começou o tempo? chega o elevador antes que ele feche essa é a sua última saída terminando a traição agora Deus te abençoe vai, corre chefes incríveis estamos todos muito impressionados com suas habilidades de cozinha socorro na verdade, nossos comensais estão tão impressionados que querem conhecê-lo pessoalmente o que me leva a nossa última refeição sobremesa sobremesa você 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 é a sobremesa e o bicho ainda tá aí hein preste a salto não tá aí não a a boba tá aqui socorro, gente meu porqueouts tem aqui eu vim pra cá como é que você tem que ir pra aí?! eu não entendi nada eu também não entendi eu apenas sei que eu preciso vir pra cá você precisou fugir né!? esse sim tô cheia de voz tem muito voz ai controdo ai ai ei vai você não tá andando E errou Sóушoa entrou faltando 4 segundos 3 2 1 se fosse eu já tinha morrido eu tinha o meu lógico eu te eu tive um fato psicológico calma e aí a mosquitinha abelha ela vai me matar o mosquito mosquito vai me matar tá bom ela tá me olhando ela tá me olhando calma que o elevador pra mim você tem que sair em caixa só que a porta do outro lado meu deus bem vindo agora a torre de pesquisa a mora calma você tá indo aonde calma não sei eu fiquei longe da lua calma você provavelmente tá me perguntando o que é esse lugar eu vou ficar aqui do lado da porta até um ano os críticos decidiram que o sushi tradicional era chato eles disseram que não podíamos fazer nada de novo interessante quando a gente pôr já o meu nosso título e deram ao lugar do restaurante de fusão eu aproveitei provar que a gente estava errada se encontra na igreja radicalmente novo eu encontrei nas profundezas do oceano o meu deus o que é o meu deus socorro eu tô com medo cadê gente que vai acontecer a única criatura conhecida do seu tipo eu tô com medo seu dna é completamente diferente de qualquer outra coisa da terra a gente produz uma quantidade imensa de óculos né e precisamos falar milagre culinária da nossa vida onde eles estão você tem que andar sair daí eu acho que não tem aí 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 ó nesse buraco ali tem olha o processamento processamento do negócio que a gente tá usando ó aí eles são empacotados ai que sushi o que torna esses alunos tão especiais o que estão todos tem uma pessoa lá o que estão todos esse lugar vai ser diferente da gente o que é isso que você acha que você acha que você nunca mais vai querer comer mais nada é só talvez um humano ou dois você é o único humano que tá aí sushi e a luz da minha meu deus e agora você precisa ser surpresa aí eu não consigo sair daqui como é que você pode? em relação ao deportal estranhos de criatura pronto de dispensão eu sou rível em inglês 63 é o reino intermediário esse mundo ninguém sabe o que fica talvez mas descobrimos como chegar lá como chegar lá portal é isso? estamos no final de teste tem um portal direto para o vazio imagine tem que ter um ingrediente de outro mundo eu acho vai ter que entrar aí A fortuna Pra encontrar Eu vim atrás de você Meu Deus Pedro Eu não tô mexendo no negócio Eles armaram uma arapuca pra você Mataram todos os participantes E agora Nós de novo É hora de tirá-lo daqui Você precisa correr Vai, você precisa entrar no portal Meu Deus, pra onde? Vai antes que a Kimura te pegue Pra onde você tem que ir? Pra cá O chão abre Socorro Meu Deus Eles armaram uma arapa Foi Consegui Escaparam online de sushi Será? Ganhei Será? Eu ganhei uma vez Acerto continuado Achei Vamos continuar Então Outro dia Vamos trazer de novo esse jogo Pro Pedro poder continuar Uma derrota total Uma derrota total A gente vai tirar assim Mamãe Até ganhar Mas esse foi o vídeo De hoje Pessoal Já que você tem gostado Deixe seu like E se inscreva no canal Que é o meu chico geral Um beijo E até os próximos vídeos Tchauzinho Uhul Uhul Pedro Pedro Escafou Olha quanto ele recebeu Gente Uhul Beijo Até o próximo vídeo Nós vemos no vazio Tchau Tchau Tchau